Como um povo de Deus, temos a fé e a confiança que toda a nossa esperança não se reposa neste mundo, e sim em nosso Pai Celestial. Estamos vivendo momentos difíceis, vemos como o inimigo de Deus está avivando a violência em todas as partes do mundo. Os problemas sociais, políticos e econômicos cada vez mais são visíveis. O inimigo se fortalece na violência e no medo e não se conforma somente com isto. Ele trata por todos os meios tomar o controle completo da humanidade e faz semeando ódio, medo, desesperança, inimizade e falta de amor. O que vemos a diário nos meios de comunicação nacional e internacional e também nas redes sociais são os resultados de uma sociedade que é atada às costas ao seu Criador. Se entregaram por completo à impiedade e ao pecado. Quando o que está mal chamam de bem e o que está bem chamam de mal. Deus permite que caia o juízo e o Senhor não faz para destruir-nos. Ele valora sua criação e deseja sua salvação. Mas também Ele deseja que reconhecemos que nós mesmos somos os que permitimos e causamos o mal. Somos o que afastamos de sua presença e dos seus mandamentos. Ele quer que reconhecemos que é tempo de voltarmos a analisar o profundo dos nossos corações e voltamos nossas esperanças a Ele. A palavra nos revela sobre como Cristo já se via esses tempos difíceis, tempos de dor, tempos perigosos e não estava nos revelando para assustar-nos. Jesus, o Cristo, estava atribuindo toda esta visão dos posteiros dias a uma sociedade totalmente corrompida em pecado. Ele disse que nos posteiros dias haveria uma geração amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E isto, infelizmente, toca passar a esta geração. É exatamente o que estamos vivendo hoje em dia. Uma lista infinita de pecados, característica do homem atual. Podemos notar que Deus não está referindo somente as pessoas afastadas do seu caminho. Ele também está referindo as pessoas que dizem seguir a Cristo e seus mandamentos. A estes que terão aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O plano do inimigo de Deus é trazer morte, destruição e não vai parar, porque é bíblico. Ele veio para frutificar suas obras imperfeitas e muitos dão lugar a estas obras, convertendo em seus filhos e declarando ao diabo como seu pai e seu Deus. Somente uma coisa resiste toda esta crueldade e enganos. Um povo disposto a renunciar a si mesmo. Um povo cheio da presença de Deus com autoridade divina, declarando todo o plano do diabo sobre a humanidade totalmente destruído. Um povo disposto a colocar diante de Deus e dizer, Eis-me aqui, aqui estou como trombeta para anunciar não só ao mundo, mas a todos os principados e potestade que o Senhor vive e que somente o Senhor meu Deus tem todo o poder. Um povo disposto a declarar palavras de vida com integridade e com transparência. Um povo disposto a limpar suas vestes a cada dia e mostrar ao mundo que sim, que tudo é possível ao que crer. Um mundo sem um povo santo e sem disposição a renunciar tudo, dando lugar às obras infrutíferas, cada vez mais se escurecerá. Jamais um homem conhecerá uma alternativa diferente ao seu pecado. Aos que se dizem conhecer a Cristo e seus mandamentos têm a responsabilidade de anunciar a paz, a justiça, o amor e a salvação a estes que clamam no deserto. Temos a missão de sermos luzes em meio à escuridão, de oferecer esperança onde há medo e lágrimas. Temos a missão de semear o amor à misericórdia onde há ódio e impiedade. Temos a missão de restaurar vidas destruídas, anunciando-lhes que Cristo vive e é a solução de todos os problemas, quando entendemos a eficácia do que esta presença pode nos produzir, quando aceitamos e compreendemos. Temos a missão de acalmar a tempestade, mostrando ao mundo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É hora de mostrarmos ao mundo o que verdadeiramente representa Cristo em nós e o que o seu evangelho de poder pode produzir na vida daquele que põe em prática. É tempo de buscar o verdadeiro sentido da vida ao qual Deus declarou a cada um de nós. É tempo de buscar a verdadeira face de Deus levantando as nossas mãos ao céu para poder ver um despertar espiritual em nossa geração e em nossa sociedade. Assim diz o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Amém.